Vigilantes sindicalizados no SIACAS, SIAP e SISCAP vão sair às ruas em manifestação para reivindicar a implementação da grelha salarial. Manifestação que, segundo Gilberto Lima, porta-voz dos sindicatos, a terá lugar no próximo dia, 21 de julho. Sentados ao mesmo mês e na qualidade de subscritores da Convenção Coletiva de Trabalho para o setor da segurança privada, os responsáveis máximos do SIAP, SISCAP e SIACSA, em representação dos vigilantes neles afiliados, estão descontentes com a postura de alguns sindicatos que, conforme dizem, querem tirar proveito do conflito entre os vigilantes e as empresas no que tangem a implementação da grelha salarial. Estamos perante uma escalada negocial irracionante. Ou seja, entramos num ponto de acordos e desacordos, nesse caso dos vigilantes. É por isso que aparecem outros sindicatos a intervirem nesse processo, quando não deveriam, porque nós somos nós três sindicatos é que lucramos o acordo, e estamos cientes que temos dado tudo aquilo que deveríamos ter dado. As falhas estão do outro lado. Está quer no governo, quer nas empresas. E o sindicato nada pode fazer perante esta situação. O que podemos fazer, sim, é uma manifestação. Manifestação que, segundo Gilberto Lima, já tem data marcada para o próximo dia 24. Nós aconselhamos a todos os vigilantes que tenham coragem, que tenham fé, que depois desta manifestação seremos vencedores desse processo. Quanto aos sindicatos que, na ótica do presidente do SEACSA, não têm legitimidade para tomar qualquer iniciativa, Lima deixa o aviso. Nós não vamos entrar na acusação do CITECEL, porque vamos tentar uma ação contra ele, de tanta baixaria que ele fez, nos órgãos da comunicação social. E importa referir uma vez mais que a manifestação do dia 24 vai acontecer em todo o território nacional. A manifestação vai acontecer no dia 24 de junho, e não dia 21, como tinha dito anteriormente. Então, vamos lá.